Olá pessoal, pessoal, trago para vocês aqui essas questões de desafios matemáticos e vou dar um tempinho aqui para vocês pensarem e verem como resolver cada uma delas. Vamos dizer que são desafios matemáticos diferenciados que eu vou estar colocando no canal para vocês brincar um pouquinho aí com a matemática. Então vamos lá. Primeira questão é como isso é possível? 5 mais 5 mais 5 igual a 550. Vou dar um tempo aí para vocês e já já eu resolvo para vocês aí. Pensa um pouquinho aí agora e vamos analisar qual será o resultado desta operação aí e por que isso ocorre e se está certo ou se está errado. Pronto, 20 segundos. Se não conseguiram, a resposta. No caso, a resposta C é o seguinte. Se você vai colocar exatamente esse tracinho aqui no 4, vai ficar 445 mais 5. Ficando 445 mais 5, totalizando 550. Você acertou? Parabéns. Se você acertou, agora já é a hora de pegar outra pessoa aí da família de vocês. Beleza? Vamos para a próxima questão. 106 elevado ao quadrado. Isso aqui é uma potenciação, né? No caso, ele elevado ao quadrado. Como é que a gente vai fazer? Vou também dar 20 segundos para vocês aí. Vamos lá. Já estava como fazer 106 elevado ao quadrado rapidinho aqui, sem multiplicar 106 vezes 106. Pronto. Acabou. Como é que fica? Ficará assim. Você vai pegar o 106, certo? O 106 e vai somar com esse 6 aqui. O próprio 106 somado com o 6, que vai dar 112. É isso? Você vai guardar ele e vai juntar com o 6 elevado ao quadrado. Então, você vai pegar o 106 e somar com o 6, como está aqui, 112, guarda. Depois, pega o 6 e eleva ao quadrado. 6 vezes 6 dá 36. Está aqui. E junta. 112 com 36 dá 112, 36. Ou melhor, 11.236. Certo? Pega o 106 e soma com o último número. Certo? Se aqui fosse 7, seria 107 mais 7. Se fosse 108, seria 108 mais 8. E pegaria o último e elevaria ao quadrado e juntava. Não somar, tá? É juntar. E 112 junto com 36. Juntei e virou isso aqui. Se você gostou aí, deixa o likezinho aí para ajudar aí no canal. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. 6 vezes 999. Como fazer isso aqui sem multiplicação? Ou melhor, sem multiplicar 999 por 6. Vou dar mais 20 segundos. 699 vezes 6. Ou melhor, 999 vezes 6. Acabou. O que eu vou fazer? Pega 6 e o 9. Eu vou pegar exatamente o 6 e o 9. Vou multiplicar. 6 vezes 9 dá quanto? 54. Está aqui. Beleza? O que eu vou fazer agora depois? Eu vou colocar 1 na frente e o outro atrás. Eu vou pegar o 5 e colocar na frente. Eu vou colocar o 4 atrás. Como está aqui. 5 na frente e 4 atrás. Vou deixar o meio livre. Para quê? Vou pegar os dois últimos 9 que estão aqui. E vai colocar aqui no meio. Ficando novamente 5 e 4 como estava na ponta. E o 99 no meio. Repetindo. Pega os dois primeiros aqui. O 6 ou o 9 multiplica. Dá 54. Abre ele. Coloca um do lado do outro. Deixa o meio livre. Depois pega os dois últimos 9 e coloca aqui no meio. Acabou. Se fosse 7 seria a mesma coisa. Seria 7 vezes 9. Se eu quiser colocar um número do lado do outro do outro. 7. Seria 9. Colocaria um do lado do outro. E no meio colocaria os dois últimos 9 aqui no meio também. Beleza? Aí deu 5.994. Está gostando? Se inscreve aí no canal. Vamos ver se tem mais uma. 32 vezes 11. 32 vezes 11. Como é que a gente faz? Vamos começar 20 segundos. 32 multiplicado por 11 sem multiplicar. Direto. Acabou? Deixa o like aí. Que ajuda bastante o canal. E o Multivide fazer mais vídeos para vocês. Então como é que faz isso? 32 vezes 11. Você vai fazer o quê? Coloca o 3 de um lado. Dois do outro. Pega o 3 aqui. Dois do lado. Aqui ó. 3 de um lado. Dois do outro. Deixa o meio livre. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar. 3 mais 2. E vou colocar aqui no meio. Aqui ó. 352. Acabou a questão. Pega o 3 e coloca de um lado. Pega o 2 e coloca do outro. Deixa o meio livre. Deixa o meio livre. Somou aqui ó. 3 mais 2. 5. Coloca aqui no meio. 3 é 52. Isso serve para qualquer multiplicação por 11. Beleza? Será que tem mais? Se não tiver mais. Se você gostou dessa informação aqui para vocês aqui. Dessa técnica que eu mostrei aqui para vocês agora. Se inscreve no canal. Deixa o likezinho aí. Compartilha com o maior número de pessoas. Mas tem mais uma questão aqui para vocês aqui ó. 65 ao quadrado. Como é que eu faço isso? Vamos pensar um pouquinho. Vamos lá. 20 segundos. 65 elevado ao quadrado. 65 elevado ao quadrado. Não multiplique 65 vezes 65 não, tá? Porque vai perder muito tempo. Quero que vocês sejam rápidos aí nas questões de matemática. Vamos lá. 18, 19, 20. Acabou. O que eu vou fazer? 65 ao quadrado. Olha a técnica. Pega o 6. Esse primeiro aqui ó. O 6 está aqui. E multiplica com o que vem depois dele. O que vai depois de 6 em uma sequência? Não seria o 7? Não é isso? Depois de 6 é quem? É o 7. Você vai fazer 6 vezes 7 vai dar quanto? 42. Está aqui. O que você vai fazer agora? Guardar. Depois pega o último número e multiplica. Leva o quadrado. 5 vezes 5 dá quanto? Não é 25? Aí junta. 6 vezes 7 é 42. E o 5 vezes 5 é 25. Juntou. 4.225. Ou para ficar mais fácil. Todo número que termina em 5, o final dele é 25. Pronto. Pega o 6. O número do meu primeiro valor que é o 6. E multiplica o que vem depois dele. O que vem depois de 6 não é 7? Multiplica. 6 vezes 7 é 42. Coloca na frente. Acabou a questão. Se você gostou, deixa o likezinho aí. Se inscreve no canal. E compartilha com uma dúvida de pessoas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E se inscreve no canal.